Fala aí pessoal, hoje a gente tá aqui para mais um, não, primeiro vídeo do canal E o Matheus vai falar Fala pessoal, acho que hoje para um vídeo no nosso canal novo, meu e do meu irmão E hoje a gente vai fazer aqui um vídeo de Tente Não Rir Mas a gente não sabe o nome ainda do nosso canal A gente quer que vocês ajudem a gente nos comentários, beleza? E vai aparecer aqui, Tente Não Rir Imaginação Eu não vou botar essa decisão, sabe que eu sou escravo, é É, vai pessoal, a gente vai fazer esse Tente Não Rir Agora seja explosivo Henrique, fala tudo que o Matheus falou explosivamente, vai Fala aí pessoal, hoje a gente tá aqui para o primeiro vídeo do canal E bora começar a conversar Além de criar as águas, a gente vai fazer com água na boca Tem que botar água na boca, você sabe, né? Ah, beleza Encher a boca quase inteira Vocês falaram o nome de vocês? Ah, e pessoal, eu sou o Matheus Mafri e ele me indicou uma frase Primeiro vídeo Pô, velho, já cuspiu, vai de novo então Não pode rir, pô Senão ele vai ganhar, Matheus não riu Bora Se segura aí tio, vocês conseguem mano Vocês conseguem mano Cara, não dá, sério É muito engraçado essa coisa Beleza Vocês perderam no desafio dos Minions, meu Deus Caralho, o que eles falaram? Muitos palavrões no primeiro vídeo do Minions Não gostamos de palavrões nesse canal aqui, porque é um canal educativo Não, não Mas, é sim Você não manda em nada, eu acredito no vídeo Tá lá, zero, zero É, tá zero, zero mesmo Zero, zero negativo, né? Menos um, menos um Vai, filhão, você é boa Porra E vai, quebrou, bagulho E vai, quebrou, bagulho Que é isso, você não sabe a dia, né? É, é, é um, chum! Uau! Boa! Você tá rindo? Ei! Tá bom, esse vídeo não está engraçado mesmo Vocês americanos não tem nenhuma graça pra mim Os brasileiros são mais engraçados Perdeu, Playboy! Matheus, lose, mano! Que isso, hein? Meu Deus, não vou perder esse desafio Tá, vamos começar Beleza Beleza Enrico! Enrico não encheu! Enrico não encheu a boca de água Olha aí, ó Não encheu Não é possível que ele não riu Não é possível Encheu Ele encheu, senhor Se não estiver Não encheu a boca. Não encheu a boca. Beleza, pode cortar Ele pegou o copo de leite, ó É mesmo? É mesmo? Ó, ó Deixa eu cair Ei, já bebeu Ele perdeu Você perdeu também, você abriu a boca, ó lá Vamos ver de novo O mesmo vídeo Que eles não estão aguentando Uh-oh Eu vou jogar isso I love Bailey Uh-oh, I love Bailey De novo? Olha aqui a minha roupa, pessoal Eu não vou molhar Meu Deus, olha que coisa horrível Pessoal, tem que ir pro banho A gente não sabe qual é o nome do canal ainda A gente queria que vocês ajudassem a gente Colocando um nome legal Que vocês acham Dá nos comentários Pro canal meu e do meu irmão O meu nome é Matheus Mafia Eu dele em Rico Mafia Fala aí E a gente vai postar um monte de vídeo legal aí E sempre deixa um like Beleza? E ele tá chegando perto de mim E se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E arruma O nome aí na descrição do vídeo Pro nosso canal Mano, aranha, bagulho, que você tem, hein? É nóis no bagulho Falou, seus lindões Até o próximo vídeo Tchau Tchau Bye bye Tá, então Até o próximo vídeo Eu sou louco E aí Eu não vou encerrar, não Eu acredito Como é que encerra? Vai Fala aí Tchau, seus lindos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E valeu Falou Até o próximo vídeo De mar Tá, beleza Para de matar Será que na verdade eu tinha? Luca, vai logo encerra Engraçado Encerramo